Direito, publicidade e propaganda ou jornalismo? É nesse espaço que professores e os próprios acadêmicos apresentam aos estudantes os cursos oferecidos pela universidade. É na vitrine das profissões da Unisul que os futuros alunos conhecem os atrativos de cada curso, como por exemplo o de estética e cosmética. A Maria Eduarda, que é acadêmica, aproveitou a vitrine para oferecer alguns tratamentos faciais para os estudantes interessados. Mostrou que teoria e prática estão presentes na metodologia. A gente conversa com elas e a gente fala um pouquinho sobre o que a gente passou na faculdade e para as que têm interesse em fazer o nosso curso. Alunos e professores trabalham juntos nessa iniciativa, oferecida para dezenas de escolas da região. É por aqui que o professor sai de sala de aula, vem para o espaço integrado de artes da universidade e esclarece frente a frente as dúvidas dos participantes. Muito interessante que são pessoas de uma faixa etária jovem, né? E eles vieram buscar as principais informações referentes ao curso, as áreas envolvidas, o que a gente faz no curso, no que a gente vai trabalhar depois de formada. Todo mundo presente, todo mundo conectado na vitrine, pela primeira vez aconteceu a transmissão ao vivo aqui do evento pelas redes sociais da universidade. Uma forma mais interativa de atrair acadêmicos aqui para o campus Tubarão da Unisul. A transmissão simultânea foi na Rádio Conecta da Unisul e também pelo canal do YouTube. Os profissionais da Unisul TV, em parceria com professores e acadêmicos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, criaram um estúdio de TV e de rádio com entrevistas ao longo de todo o evento. A questão prática é bem forte, o aluno passa por tudo, vivencia um pouco de tudo. Então eu acho que a vitrine é justamente isso, uma vitrine que mostra um pouquinho do que são os nossos cursos. A vitrine das profissões segue com a programação até esta quinta-feira.